É Niúli e Alexi, bebê, é 50 Busão 0800, saúde integral pra uma cidade justa Enfim chegou a hora de cuidar Coragem, Aracaju agora vai votar 50 pelo Busão 0800 Só Niúli enfrenta os grandes acordões Farinhas do mesmo saco Aracaju, coragem, é que chegou a hora de votar 50, votar sempre nos mesmos ninguém mais aguenta Somente com Niúli pra sua vida melhorar Niúli, Niúli, Niúli a 50 Niúli, Niúli, Niúli a 50 Niúli, Niúli, Niúli a 50 Coragem, uma cidade justa, diversa e sustentável Coragem, outra cidade é possível Coragem, um Aracaju com a cara da nossa gente Coragem Niúli, Niúli, Alexi, bebê, é 50 Coragem, coragem, coragem